Rapaziada, seguinte, tive uma ideia, vocês estão ligados, quem acompanha o canal há um tempo, mano, já sabe, é inegável, isso que eu vou falar é inegável A minha conta, ela é zicada, eu gravo vídeos abrindo 100, 150, já gravei vídeo abrindo 250 caixas na Valve pra não ganhar nem um item vermelho que seja Nem item vermelho, nem faca, nem luva, tá ligado? Poucas das vezes que eu ganhei, meu melhor drop, nem foi pra mim Foi naquele vídeo que quando eu ganhei no competitivo, eu abria 3 caixas e dava as 3 skins pra pessoa que me matou Então assim, o melhor drop na Valve que foi uma boa e mais boa, a gente nem veio pra mim Quando eu drop alguma coisa na Valve, uma faca, é uma Shadow Daggers, é um estileto, uma Navad, é só zerado, mano É só zerado, é inegável isso O que eu fiz hoje? Chamei um amigo meu, o David, esse cara é um de 5 que eu conheço na vida, que tem aquela conta Eu tenho certeza disso, eu não falo da boca pra fora, rapaziada, tem conta que tem sorte, tem conta que tem azar Conheço várias pessoas que tem conta com sorte, o Chevy, o Alex, o David, um amigo meu chamado Roberto Certo? Que, pô, na época da Operação PA Fragmentada, ele dropou o Will de Lotus, ganhando ele Prince Então assim, são contas e contas E o David, mano, ele dropa muito skin, principalmente nessa última caixa, a Sneak Byte, ele dropa muita luva, mano E um dia, ele dropou 3 luvas, a caixa Sneak Byte, que é a caixa mais recente do CS É bizarro Ele é assim, ele é um daqueles caras que tem a conta manipulada Ó, ó, sem nada, sem nada, só no gás, só no gás, sem mexer, sem digitar volt, sem nada É no gás, é no gás que ela vem, é no gás Puta que pariu, eu falei, eu falei, eu falei A casinha, vai, a casinha E o que eu fiz? Aluguei a conta Ali é uma grana, a gente negociou, ele me prestou a conta pra eu abrir as caixas Então eu dei uma grana pra ele, coloquei uma grana na conta dele Pra abrir algumas caixas e as caixas que eu vou abrir Tudo que vier fica pra mim, né, porque eu já peguei o aluguel E gás, eu não quero abrir muitas Porque eu quero ver se a conta do cara é realmente boa Então eu vou abrir 70, mais ou menos, 70, 75 caixas, não mais que isso Porque se eu abrir 200 e eu ganho uma luva Eu vou abrir 200, né, às vezes se eu abro 200 na minha talvez venha Quando eu abri 250 não veio, mas enfim Vou abrir pouco, e se esse vídeo ter muito, 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 muito like Eu abro, sei lá, 200 a 300 caixas na conta dele Safe, chamei o David, comprei aí a continha dele por um tempo Vou abrir poucas caixas, porque se a conta for realmente boa Eu vou ganhar algo abrindo poucas Não vou precisar abrir muito não Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Constitucional 3.7 É isso, conta manipulada hoje eu vou testar CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus CSGO.net Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto, skins E ao utilizar o meu cupom, esse mês você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler Mês passado eu certei 5 M9 Doppler Vocês amaram Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz E agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler Utilizou o cupom, só preencher o formulário Link na descrição Com inteligência e paciência, você consegue multiplicar as suas skins no Insane.gg Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus Você basicamente dobra o que você depositou Para mais depósitos, cupom DOG 30% de bônus Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5 M9 Doppler, né? Esse mês eu repito o sorteio para todos os usuários do cupom CACHORRO1337 Ou cupom DOG aqui no Insane Utilize um desses dois cupons Preencha o formulário que tá na descrição E concorra a 5 M9 Doppler Insane.gg Joga safe, mano Link tá na descrição Primeira vez abrindo essa conta 77 caixas, tá ligado? O David passou a cal que é a Snake Byte É a parada que dá bom aqui na conta dele, tá ligado? Ele tem inventário da hora Vou mostrar aqui pra vocês Isso aqui, ele dropou ontem recentemente A Marble Fade também Em dois dias, abrindo menos de 50 caixas Ele dropou a Marble Fade Ele dropou Tem muita skin aqui que ele dropou As células, o Pistach Track também O bichão é forte, velho O bichão é forte A casinha, vai, a casinha Valeu, valeu Tirei uma luva Tirei uma luva Tirei uma luva Tirei uma luva Nossa Marble Fade Vamos ver de verdade agora Se eu sou um bosta Se eu sou azarado Ou se é minha conta Hoje a gente descobre Então, ó Uma não Vou comprar de 20 em 20 Bora Por enquanto só item azul Mas tá só no começo, mano Tá só no começo São 50 caixas, pai 50 caixas Acho que dá O quê? Duas duvinhas? Duas duvinhas seria a God Duas duvinhas seria a God Torcer pra Valve não rastrear por IP E não falar, ó É o cachorro De qualquer maneira Brincadeira, isso não existe Eu não acho que a Valve Faça uma marcação comigo Nem com ninguém Mas eu sim acredito Eu tenho motivos para acreditar Que cada conta é cada conta Cada conta funciona de uma forma diferente Tá ligado? Na hora de gerar ali a conta Sei lá, o CS Tem conta que tem sorte Tem conta que tem azar Inclusive, rapaziada Uma nova caixa saindo do CS Boa mais ou menos A cada quatro meses A cada quatro meses Uma nova caixa Ou seja, são três novas caixas por ano Eu sei que essa caixa aqui Ela chegou ao jogo Acho que... Março, mano Abril? Março? Um de maio Maio... Abril... Junho... Julho... Mano, setembro Eu acho que temos uma nova caixa Ou agosto E depois uma em dezembro Pelos meus cálculos Que bosta Vamos torcer para ver uma caixa bem legal Torcer para a caixa do final do ano Porque ainda teremos mais duas caixas esse ano Vim na nova operação É a meta, né? É o sonho O David passou aqui a calma Abre algumas mexendo a caixa Outras não A cada dez Abre uma no modo rápido O cara tem umas teorias aí sensacionais Aqui mexi a caixa Vamos ver Tô mexendo Tô mexendo Vamos ver Cê é louco, mano A cada dez abre uma rápida Então vai, rápida Não veio nada de bom, não Não vou mexer Eu vou fazer isso Não mexo, mexo, rápida Não, rápida a cada dez Então não mexo, mexo São as causas do David Por enquanto, mano Só ruim, ó Modo rápido, ruim Vai Mais vinte As últimas vezes que eu gravei abrindo caixas na válvula Eu lembro que eu abri, mano Cem, cento, cinquenta, duzentos E não ganhei absolutamente nada, rapaziada Nada 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 Juro, nada Nada Será que tem que sacudir antes? Esse pai é isso Esse pai tem que sacudir aqui, ó Antes de abrir a caixa Não, não, mano Não veio um item bom, velho Beleza Beleza Nossa Nossa Tá boa, hein Minimalware Quase uma factory new Gostei da calda Sacudir, ó É isso, rapaziada Tem que sacudir Sacudir bem Rápida, né Cada dez é uma rápida Outra roxinha Sacode, ó Sacode bem e para Mano Fio Ah, tô falando, mano Eu tô falando que essa continha Essa continha é continha É a continha, velho Essa continha do David É safada Eu não vou devolver nem a pau Vou trocar a senha Vou trocar tudo É minha A partir de hoje Essa conta é minha É minha, rapaziada Essa conta agora É minha, filho Beleza Beleza, beleza Pô, mano Eu gravo o vídeo abrindo 200 E não vem uma luva Quando eu pego uma conta Tá ligado 77 O bagulho vem, mano Aí tá de brincadeira Ó, vamos sacudir Você é louco Ah, como seria bom Se eu conseguisse, mano Mais um item vermelho Ou mais uma luvinha Seria espetacular, hein Ó, um item rosa God Tá bem desgastada, hein Tá bem desgastada Mas ok, não tem problema não Vai, mais uma, David Rápida Nada de bom Vou abrir essas três No modo rápido aqui, ó Três no modo rápido Tô nem aí Três, ó Slate Slate Bem desgastada Ó, não esquece Vamos 40 Temos mais 37, rapaziada Mais 37 Então, ó 20 Só mais uma luvinha Só mais uma luvinha Só isso que eu desejo Ó, sacudo Bem sacudo Então ele é É Mais um Mais uma luvinha Seria muito épico, mano Mais uma luvinha Mais um Mano, pode ser um item vermelho Tá ligado? Pode ser tipo A USP Ou A M4 Ó, desgastado Tudo daqui Eu vou pedir pro David Passar direto Pros moderadores da lojinha E vai tudo pra minha lojinha Tudo, tudo, tudo Indiretamente Tudo pra vocês, né? Indiretamente não Diretamente Vai, sacode Ó Beijinho aqui na foquinha Na luvinha E vem De boa De boa De boa De boa As últimas 17 Eu vou abrir no modo rápido As últimas 17 Eu vou abrir no modo rápido Porque quando você Tá ligado? Abre, aperta ESC Só que eu vou abrir no modo rápido De forma que eu só verei As 17 skins Depois que eu abri as 17 Pra ficar legal Pra ficar legal E pra ficar diferenciado Eu acho que ainda vai dar pra abrir Algumas outras caixas, tá rapaziada? Acho que vai sobrar uma graninha Posso estar enganado Mas eu acho que não vai sobrar Uma graninha ainda, mano Só mais uma, mano Só mais uma Tipo assim Eu já tô, mano No lucro, tá ligado? Porque pra isso acontecer Na minha conta Eu tenho que abrir 300 Só que De boa Não tem problema Ó Falei que as últimas 17 Eu ia abrir tudo no modo rápido Então como prometido É tudo no modo rápido Só que não vai sobrar A grana pra abrir mais não Enfim Vamos abrir tudo aqui No modo rápido Depois no final A gente vê O que veio E o que não veio Deve ser pra vir umas luvinhas aí Aqui, ó Tô abrindo tudo no modo rápido Tudo no modo rápido Pra ganhar tempo Pra ser rápido Pra ser ligeiro Pra não ter enrolação Se for pra se dar bem Vai se dar bem De forma rápida Se for pra se dar mal A gente vai se dar mal também De forma rápida O que não pode é se iludir Se iludir que tá errado Ó Vamos ver Abre tudo Não ganhei nada Na real ganhei uma MP9 Mais uma Só que essa é veterana de guerra Mano Tá bom Tá bom, rapaziada Não De verdade De boa Tá tranquilo Vou até fazer aqui Um kit Com a luvinha Que eu acabei de ganhar Vou colocar o USP Vou colocar essa Boi E vou colocar a luva Que eu ganhei aqui Ó E aí eu vou abrir Uma pinha A luva não é das mais caras Só que a luva tá com float bacana A luva tá com Um float legal Tá legal Tá interessante Vamos ver Vamos ver Se é louco, mano Ah não A luvinha A luvinha é da hora Vai Tipo É a luvinha mais bonita do game Não É uma luvinha Digamos Taerun Não é uma luvinha Taerun Só que mano É uma luvinha Tá ligado Pra ganhar uma luvinha É uma raridade É uma dificuldade A gente conseguiu aqui Numa boa Essa cor Então tipo É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Deixa eu ver o preço Não deve ser muito caro Deve ser tipo 800 700 700 É isso É isso É isso Beleza Tá ligado Se pá Não pagou tudo A gente tem aqui Alguns itens Eu vou mandar tudo lá Pra vocês Na lojinha Incluindo a luva Incluindo a luva Incluindo as duas MP9 Rapaziada Deixem muito like Nesse vídeo É o AB77 Com muito muito like Nesse vídeo Então eu quero 20 mil likes Pra abrir 200 caixas E mandar tudo pra vocês Todos os itens que olharam Eu mando pra vocês Eu quero 20 mil likes Nesse vídeo Então ó Deixa o like Se inscreve no canal Se você é novo Lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Esse canal perfeito pra você Não se inscreva Ative o sininho Passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí Manos Muito obrigado Pra quem achou o final Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal 337 Falou Tchau